Em Mendoza, fomos visitar a Bodega Santa Júlia, que fica na região de Maipu. A Bodega da Família Azucardi foi uma das primeiras a abrir um restaurante junto com o centro de visitação. E em 2004, receberam a certificação de vinhedos orgânicos. A visita pode ser agendada pelo site. Se você precisar de ajuda para montar um roteiro para a sua viagem em Mendoza, entre em contato. Tem um post no blog maripelomundo.com.br Ao final da visita, há uma degustação com os principais vinhos da vinícola. A Bodega Santa Júlia fica a 40 quilômetros da cidade de Mendoza.